Bem, pessoal, eu perdi 27 quilos até agora, em 5 meses, 6 meses, completou agora, com essas canetas emagrecedoras. Eu vou falar pra vocês aqui quais foram os piores efeitos colaterais que eu tive, né? E pra mim o impacto foi super positivo, é um remédio que eu mando muito pra paciente pra ser tratado com ele, como endócrino, é um especialista nisso, né? Muitos pacientes também com cardio também. Por quê? Porque são especialidades que lidam com as complicações relacionadas à obesidade. No meu caso, por exemplo, eu tive a pressão alta, o colesterol alto, tomo remédio pra esses dois, né? Depois você faz 40 anos e começam a aparecer as coisas, né? Claro que eu tenho uma história familiar também, não foi só a obesidade, né? Mas com esse somatório, a minha médica optou por começar essa caneta e eu tive um resultado muito bom. Mas vamos lá falar dos efeitos colaterais. Porque eu tenho um vídeo de efeito colateral do Saxenda, tenho um vídeo de efeito colateral do Ozempic, né? Mas agora eu vou falar da minha experiência. Porque quando você lê as bulas, né? Normalmente você sabe quais são os efeitos colaterais mais comuns. E realmente eu tive os dois mais comuns. Quais são? O enjoo. O enjoo foi algo que veio e ficou. Então é como se você ficasse o dia inteiro um pouquinho enjoado. Isso aconteceu comigo. Essas canetinhas emagrecedoras, tanto o Saxena como o Ozempic, né? Ela reduz o trânsito intestinal. Então você tem uma sensação de saciedade por causa disso. Mas você tem uma sensação de ficar cheio. E como... Eu não tenho refluxo, não tenho nenhum outro problema relacionado a isso. Mas você fica com aquela sensação... Eu digo pra todo paciente, pra eu perguntar, Ah, Júlio, você teve alguma coisa? Eu falo assim, sabe aquela sensação que você comeu um churrasco, ou exagerou, foi no Roldizio na noite anterior, e de manhã você acorda com aquela sensaçãozinha parecida o dia inteiro. Então isso é chato. Então é efeito colateral que eu convivo. Até hoje eu já tô tirando a medicação, porque eu já cheguei no peso que era o objetivo. Minha médica definiu. E essa sensação continua. Mesmo dose mínima, não precisei aumentar muita dose, né? Com a dose mínima eu já tive efeito bom de perder peso e também com a questão do apetite, né? Mas foi algo que veio e ficou. E é chato, né? E conversando com muitos pacientes, porque meus pacientes muitos tomam, por causa da coluna lombar. Sobrecarga da coluna lombar, começa a ter dor lombar. Às vezes são pacientes que estão com o peso elevado, eu falo, vamos começar pelo óbvio. Sua coluna está sobrecarregada mecanicamente porque você está muito pesado. Então vamos tirar esse peso e ver como ela fica. E muitos melhoram só com essa medida simples, né? E aí óbvio que a gente tem que dar medicação, controlar a dor na fase aguda, orientar a questão de fazer atividade física, uma série de coisas. Mas o controle de peso é essencial. E muitos falam igualzinho a mim, essa sensação de jogo. Alguns nem toleram, pra vocês terem ideia. Pessoas que vomitam tudo isso. Eu não tive isso, eu tive essa sensação de jogo. Segundo efeito colateral que eu tive, foi a questão do ritmo intestinal, que é chatíssimo. Todo mundo fica falando assim, ah, você tem um ritmo intestinal sua vida inteira. Então meu ritmo intestinal era diário. Não falhava, ia viajar, o que quer que aconteça. Quando eu comecei a tomar o remédio puro, essa lentificação mudou completamente. Três vezes na semana. E isso incomoda muito, ainda mais quando você já tem uma rotina de uma vida inteira. Mais de 40 anos, um ritmo e de repente isso muda. Isso é chato, isso é um mal-estar, a sensação de empachamento, a sensação de que a barriga tá inchada, né? Isso é uma sensação bastante ruim, mas tolerável também, né? Eu não precisei tomar medicação nenhuma. Muita gente precisa de algum laxante, alguns endocrinas. Até combina outros remédios que podem acelerar o ritmo do trato gastrointestinal, mas eu não tive intercorrência nenhuma, né? Quanto a isso. E por você ir mais vezes, né? Eu às vezes vou no berço com a sensação de cólica, que eu também não tinha antes, né? Então, acumula alimento, tem uma certa distensão abdominal, você acaba produzindo mais gases por causa disso, né? E às vezes tem dor na hora de ir no banheiro. Tem pessoas que tem diarreia, tem pessoas que tem outra coisa, não tive nada disso. Foi esses, basicamente, meus dois efeitos colaterais. E o grande benefício foi essa perda de 27 quilos no período. Agora, com a redução da medicação e a retirada, vamos ver. Porque assim, a obesidade é um problema crônico, não é uma doença como outra qualquer. Então, você vai ter essa luta, foi a minha vida inteira, né? Eu tenho muita fome. Tem um lado bom que eu gosto de me exercitar, não me esforço pra isso, já tá na minha rotina, na minha vida inteira, mas tem a questão de sentir fome demais. Consegui reduzir com remédio, vamos ver agora o futuro. Espero que consiga controlar com a dieta e vez ou outra, ganhou um pouquinho de peso, não tenho dúvida que eu volto à medicação, porque pra mim o efeito foi fantástico, apesar de ser feito colaterais. Espero que tenha ajudado. Obrigado.